A Ana Letícia Silvério dos Santos conquistou medalhas na categoria infantil B, que tinha 12 ginastas de 5 países. Na categoria juvenil 2010-2011, 19 ginastas de 10 países. Ana Letícia Zocchi e Gabriela Albani foram premiadas. No juvenil 2009, Isabelle de Lazari foi eleita a miselegância da competição, além das medalhas que conquistou. Na categoria adulto, 12 ginastas de 8 países, Juliana Facim, Ana Laura e a Bettina Vanim subiram ao pódio. Premiações nos aparelhos bola, massa, fita e arco, do primeiro ao terceiro lugar, além de premiação geral conquistada em Londres, na Inglaterra, pelas ginastas de Pato Branco, integrantes da seleção brasileira transitória. Também no fim de semana, a equipe de ginástica artística masculina de Pato Branco fez sua estreia em eventos estaduais, esteve em Curitiba no campeonato de ginástica artística e também conquistou o título de campeão geral nas categorias 7 a 9 anos, 9 a 10 anos, 11 a 12 anos e 13 a 15 anos. Os projetos de ginástica de Pato Branco são realizados pela Prefeitura em parceria com o Instituto Teófilo Petrikoski e demais apoiadores.